Passo dias, passo noites pensando em você Eu não consigo entender a minha solidão Ficar sem você é bem pior que morrer Eu chamo por seu nome em vão No meio da noite, você é um açoite no meu coração Eu só queria te dizer que estou apaixonado Espero um dia marcado pra te encontrar Isso não é minha vontade Há muito tempo você sabe Que o único medo que eu tenho é de te magoar Guarda segredo, faz conta pro seu coração Que tô morrendo de paixão Que a saudade é louca Guarda segredo, mas lembra que a gente se amou E ainda sinto o sabor Do teu suor Na minha boca Eu só queria te dizer que estou apaixonado Espero um dia marcado pra te encontrar Isso não é minha vontade Isso não é minha vontade Há muito tempo você sabe Que o único medo que eu tenho é de te magoar Guarda segredo, faz conta pro seu coração Que tô morrendo de paixão Que a saudade é louca Guarda segredo, mas lembra que a gente se amou E ainda sinto o sabor Do teu suor Na minha boca Na minha boca